A CIDADE NO BRASIL Sem chance. Ischmelin é nazista. Atiraria nele sem pensar. Transformaram ele no garoto propaganda. Aquele cara não teve escolha. Todos nós temos escolha. Sabia. Nietzsche disse que só aporte. Isso é falatório demais. Tá. E Lewis versus Sugar Ray Robinson? Se for o Lewis de 1938, Robinson ganha vacina. Olha quem voltou querendo mais. Achei que ia voltar só na semana que vem. Não depois que soube que um bando de filhos da puta estava prestes a tomar mergni. Bom, a estratégia está funcionando. Nesse ritmo, vamos estar em casa no Natal. Não fica parado aí. Vamos dar uma olhada. Está bem. Nada mal, né? É, já vi pior. É bom ter você de volta, soldado. É bom estar de volta, senhor. Está bem, rapazes. Temos uma oportunidade única aqui. Essa é a nossa chance de sair da Normandia. Não vai ser fácil. As SEBs são bem defendidas e tem relatos de tanques alemães na área. Mas se conseguirmos defender e manter Marigny, teremos as estradas. E se Zuzman pode levar uma facada na barriga e voltar para o fronte, gosto mais das nossas chances. Sempre apostem em um vencedor, senhor. Para Turner. Nos protegendo em seu chamado nobre. Vamos indo. A guerra tem um péssimo hábito de ficar no caminho. Fiquem atrás do Turner. Vamos! Tenente. Esperem. Comandante se aproximando. Certo. Escuta. A companhia Charlie está sendo atacada. Precisam de munição e apoio. Envie um pelotão agora. Senhor, já estamos com poucos homens. Então fica com menos. Sim, senhor. Merda. Podemos pegar os jips. Vamos precisar do suporte blindado. Tá, esse é o plano. Eris! O Pearson vai te seguir com o esquadrão. Não dá. Recebi ordens do Collins. Vamos para o oeste com o décimo primeiro. Maldição. Os rapazes estão ficando sem tempo. Estão sozinhos. Peguem os jips e saiam. Anda! Certo. Atenção. O Charlie está do lado na merda. E nós somos a corda. Vamos! Vamos! Para que lado é Merckley? Só seguir essa estrada. É a fila seguinte. Curva acentuada. Com calma. A estrada se divide adiante. Fica de olho nos chuprutes fugindo. Eles vão dar de cara com a companhia, Charlie. Temos que chegar lá antes. Vire a estenda! Continua! 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 Mais adiante! Cago! Por pouco! Sobe ataque! Precisando de reforço! Estão desencorralados! Para que lado? Vai reto! Vai reto! Não vamos aguentar muito! Eita! Doosman, pegue a direção! Eu vou usar essa arma! Jipes inimigos! É pra já! Jipes inimigos em frente! Não vamos aguentar muito! Charlie está voltando por nós! A estrada está bloqueada! Vem uma brecha! Segure-se! Travagem inimigos! Casa à direita! Vem em frente! Elimine eles! Quase lá! Aguenta aí! A companhia de arma está na casa! A cavaleia pegou! Eles sigam pela casa toda! Mais vindo! Vamos à volta para a esquerda! Não pare! Esse é o seu melhor! Eles estão reforçando! Estabeleça um perímetro na estrada! Só mais alguns! Tudo limpo! Reúna-se! Já deu de se encontrar assim! Não fica molenga, Murphy! Bem, obrigado por aparecer naquela hora! Agradeço, Capitão Davis! Foram ordens dele! Ok! É muito tarde para avançar! Parece que conseguiram uma prorrogação! Licença, sargento! Jura? Metade do exército alemão não está do outro lado desses prédios! Não deveríamos achar um lugar melhor para montar perímetro? Claro, soldado! Por que não pega um quarto no Hitz para nós? Senhor! Está assustado! Só isso! Por que não se preocupa com seus próprios problemas? Tipo, como esse lado vai aguentar amanhã? Estou perfeitamente bem, sargento! Daniels! Vê se cuida dele! A única coisa mais perigosa com o inimigo é o orgulho! Descansem, rapazes! Tomamos Merigny na Aurora! Nem acredito que estou lutando de novo ao lado do Zuzman. Ele está aguentando firme, mesmo após atropelarmos quilômetros de cercas vivas. Até daria para achar que o Pearson pegaria mais leve com ele. Mas não é o caso. Mesmo sonho, hein? Isso mesmo. Não consigo afastar ele. Estou bem agora. Descanse um pouco. Não. Tenho que mostrar para o Pearson que estou pronto. Não me importa o que ele diz. Você não tem que provar nada. É bom. Cansei de aguentar as merdas dele. Em casa, se quer resolver uma coisa, faz de cabeça erguida. É o único jeito de ganhar respeito. Eu entendo. Acredite. Um homem tem que lutar suas próprias batalhas. Mas respeito não significa muito se você morrer. Fico satisfeito de você me apoiar. Além disso, o bom e velho São Miguel protege a gente. Então não precisamos nos preocupar. Não sabia que vocês acreditavam nessas coisas. Aceito toda a ajuda que vier. Então você vai falar daquele sonho ou não? Havia lobos matando nosso gado. Eu fui caçar eles com meu irmão mais velho, Paul, quando fomos encurralados. Tô tentando, tô tentando, tô tentando. Você tá bem? Desculpa, Paul. Escuta bem, garoto. É mais que normal sentir medo. Precisamos ir pra casa, irmãozinho. Daquele dia em diante, jurei nunca mais decepcionar o Paul. Mas agora não é só ele quem devo satisfazer. Eu tenho o Pearson. Busquem cobertura. Turner vai levar o elemento de manobra para a praça. Nosso trabalho é entrar com o fogo supressivo lá daquela igreja. Perguntas? Ótimo. Eu tenho uma. Guarda pra si, Styles. Vai ganhar uma estrela dourada. Vamos. Acho que sou o favorito dele. Puta merda. Preciso de fogo de cobertura à esquerda. O resto vai pra direita. Protejam a casa. Avançando. Vou cobrir você. Ele está saindo da computadora. Avançando. Me joga uma fumaça de sinalização. Puta merda. Preciso de fogo de cobertura à esquerda. O resto vai pra direita. Protejam a casa. Avançando. Vou cobrir você. Perkins, abaixa a cabeça. Desculpa. Puta merda. Preciso de fogo de cobertura à esquerda. O resto vai pra direita. Protejam a casa! Avançando! Puta merda! Preciso de fogo de cobertura à esquerda! O resto, vai pra direita! Protejam a casa! Avançando! Vou cobrir você! Atrás da esquerda! Dereus, abaixa a cabeça! Acertei ele! Estão tentando partir! Agora! Tirei! Avançando! Vamos seguir em fila! Avançando! Carada de baras! Tome a distância! Avançando a uma hora! Avançando a direita! Avançando! É hora de andar! Vamos! Vamos seguir em fila! Sem balas! Decarregando! Contato a uma hora! Enganar! Entrando! Eu te couro! Kit de primeiro, socorros prontos! Preciso de um kit! Chegando! Todos atentos! Sem demorar! Eu vou atirar! Estamos sob ataque pesado! Ah! Vocês! Avançando pelo leste! Avançando! Acompanhe! Gente! Ele está saindo da cobertura! Abrir fogo! Jípes de chucruti chegando! Toma isso, seu chucruti! Dispreto! Não se avultõe! Tocine para cima! Alemão se mexendo! Avançando pelo leste! Avançando pelo leste! Avançando pelo leste! Coma isso, seu chucruti! Coma isso, seu chucruti! Decarregando! Vem na testa! Ele está saindo da cobertura! E aí? Fechou isso cair! Chucruti! Vem na testa! Vem na testa! Recarregando! Travessou a caixola! Alemão avistado! Inimigos saindo da cobertura Ouviu isso? Servir da garca Achem cobertura, abaixem Tem feridos lá fora, arrastem eles pra cobertura Venios, arrasta eles de lá, eu te cubro Granada As tropas inimigas Eles estão controlando a rua inteira, precisamos de fumaça lá Sargento, me dê a posição deles Aguente firme Me levam pra cobertura Alvos da 11 horas Aguente firme, amigo Arremessando granada Vem na testa Peguei Kit de primeiro socorros pronto Me joga uma fumaça de sinalização Inimigos saindo da cobertura Tô tirando nele Argumentação indica Adiante Discretos, não se amontoem Vem na testa Inimigos a caminho Vem no primeiro socorro pronto Daniel, vai pro semi-lagarta Vamos seguir em fila Vem na nossa frente A rua tá limpa A rua tá limpa Reunião na porta da igreja Kit de primeiro socorro, Daniel Ok, Daniel, você abre a porta Certo Vai pra porta da igreja Tenho kit de primeiro socorros Ok, Daniel, você abre a porta Joga Pega Daniel, a porta, já Pra onde eles foram? Devem ter fugido quando nos ouviram chegar Os chucrudes deixaram suprimentos Abasteçam-se antes de irmos pra torre Ei, Zeus Como os judeus não vão pra igreja? Vamos pra sinagoga Sina a quem? Quer saber? Deixa isso pra lá Merda! Petralhadora, primeiro andar Pra cobertura Pra baixo, pra baixo Peguei um Primeiro andar Chegando por trás Arrebenta eles Aproximação pelo chumro Desaguarda, acumprota Jogando uma granada de fumaça Jogando uma granada de fumaça Chegando uma granada de fumaça Ele está saindo com a abertura, abrindo fogo! Vem da cara! Estão tentando partir, agora! Vem em frente! Munição! Recarregado! Indigo avistado! Abraversou a cachorra! Indica ele, sargento! Inimigos abatidos! Atrás deles! Atrás deles! Vem eliminar! Avançar! Certo, tá limpo! A igreja é nossa! Daniels, de olho naquelas armas! Joga! A porta, Daniels! Temos que vigiar aquelas armas! Daniels! Olha! Abrave a porta!